Hoje o dia acordou mais quieto, mais cheio de significado. É uma comemoração silenciosa, mas que grita alto a alegria de poder se comunicar. O Dia Nacional da Libras marca a oficialização, por lei, dessa língua no nosso país. Então, não podíamos deixar de homenagear todos aqueles que diariamente procuram por meios e lutam para serem ouvidos na nossa sociedade. Nascer com uma deficiência já é difícil. Mas, mais difícil ainda é ter que crescer em uma comunidade que não está pronta para se comunicar de uma forma diferente. E que, frequentemente, só tem olhos para o próprio umbigo. Torcemos para que, um dia, a comunicação entre ouvintes e surdos sinalizadores seja tão simples e natural quanto respirar. Torcemos para que as pessoas pensem menos no eu, no normal, mas mais no nós, no ser humano. Enquanto este dia não chega, seguimos. Sendo assim, ficam aqui registrados todo o nosso respeito e admiração a vocês que usam, propagam e ensinam essa língua tão singular. Por mais dias de libras!